MÚSICA 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 Nous avons enfin les dépôts symboliques aujourd'hui de notre candidature à la conseillerie municipale, commune de Karisine. Nous sommes aussi ambitieux à la mairie de Goma, en sélection, menant suffrage indirect. E então hoje foi uma oportunidade para nós de poder mostrar à a população que nós temos aderido à política para vir mudar as coisas que não foram passadas por muito tempo. Porque desde 11 anos, nós estávamos a cria todos os dias, a denuncia, a alerta e aupar os inimigos. Então, as pessoas que fizeram os olhos, eles estavam tentando pleurar. Eles estão sem nos segurar. Eles estão sem tudo nos dar, entrar no Congômeyer. Malheureusement, eles foram fechados. Por isso, nós nos portamos candidatos à a conseilleria municipal da commune de Carissim. Eu quero ter cheval da bataille. Primeiro, é sobre o plano securitário. É impossível e inadmissível de compreender como nós, que pagamos as taxas e impôts, não estamos segurizados. Agora que nós pagamos os serviços de segurança e de renseignamento. Malheureusement, não estamos segurizados. Nós estamos testados. 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 mas declarou que devemos mudar as coisas na gestão. Nós criamos todos os dias, nós fomos os parlamentares da rua. Nós não tínhamos ele, nós estamos levando essas tâches. Então, nós devemos fazer isso agora. Isso é parte da oposição. Ensemble para a República Particheira, Moïse Katumbi. Nós operamos esse choque depois de muitos dias, de análise de estudos minutiais. E nós dizemos que devemos ir para um partido que tem a mesma valor que o nosso. Nós fizemos o Anza da Lari. Nós dizemos não à corrupção, à indignidade. E nós decriamos a presença de autoridade do Estado. E então, nós vimos que é o partido, para toda a República de Moïse Katumbi, que nos ressemble. Porque apenas apenas os exemplos da gestão ex-Katumbi, você vai entender que é alguém que é portante de valor. E então, isso é porque nós nos escolhemos. Ensemble para a República. É verdade. Actualmente, com o sistema de poder à place, não é fácil de fazer a oposição. Você viu como o martyre da intolérance política, Xerube Okende, foi assassinado à Kishasa, quando ele foi chamado à Corte Constitucional. Você viu como Salomão Escadela foi arrêtado? Aqui, você viu como o jornalista Peter também foi interpelado? Isso é normal. Nós estamos nos atravessando. E nós não devemos ir para os médios, porque nós combatemos esse sistema. Nós devemos ir juntos com os valores que nós temos. Quebo-se. Paletten sua vida. Mas onde o rationalismo? Isso é trabalho que nós podemos drinermos. Não parece muito carregando as pessoas它 yankeiras Ojetas do eito na hora. É uma boa pela palavra remira. Quebo-se do mundo. Linditen-se do mundo.